Sejam todos bem-vindos a mais uma live, sim, hoje com nota 10, que alegria, tão legal, as lives estão dando certo, estão funcionando, tem sido muito boas pra mim, assim, pra eu me treinar, de perguntar, de entrevistar, de conversar, eu tenho, claro que eu, quando eu conheço a pessoa, é meu amigo, aí é mais fácil, mas quando eu não conheço, não tenho intimidade, eu dou uma pesquisadinha, mas eu tenho vindo sem nada escrito, eu venho com a cabeça ali pra me botar na fogueira, pra eu tentar dar sequência, sempre passa aqui um alienígena correndo, a minha mulher pegando a roupa dela, que eu tô no closet dela, então eu faço tudo pergunta da minha cabeça, do que vai surgindo no coração, claro que na hora, quando eu lembro de alguma coisa, aí eu tenho aqui um caderninho que eu, deixando eu tadinho, pra na hora, não esquecer nada, olha que bom, calor, a Gouveia tá sempre aqui, obrigado, mais uma vez, hoje e amanhã, dias de lives internacionais, eu dou, porque apareceu suíça ali, eu pensei internacional, lives políticas, hoje começa com a Taba Tamarau, amanhã com a Manuela Dávila, semana que vem eu falo com o Alckmin e com o Boulos, já tem Mandetta na semana que vem, Alexandre Padilha, confirmado, ex-ministro da saúde, já temos também Jandira Feghali, temos, é, tem mais alguém que eu esqueci agora quem é, tem Gabeira, Gabriela Priori, não é política, mas a gente vai falar disso, é, então tem muita coisa boa, tão funcionando, olha a Julinha, minha prima, passando por aqui, Vascaína, olha a Karina, por mim você poderia focar em lives políticas até o final da quarentena, também é bom, Molon, ah, não, Molon já tá confirmado, Molon já confirmou, Didi Wagner, ontem minha prima Flávia falou, e a Didi, eu convidei a Didi, pessoalmente fiz a desfeita de não convidar, é, de não marcar um dia, Didi, deixa eu já anotar aqui, pra não esquecer que eu sou, ó, cabeça ruim, tá aqui anotado Didi Wagner, eu quero falar de viagens, e eu falei, convidei, fiz o simpático, mas não fiz o ponta firme, Didi me perdoa, vai dar tudo certo, remarquei, outro dia também confundi, eu vou confundindo datas, não passo pra minha senhora vendo ali, e aí a Letícia Colim, que tá confirmada, eu tive que, Letícia, pelo amor de Deus, me ajuda, vai passar pro dia 9, semana que vem temos, é, é, oh meu Deus, ah, é, Rita Van Hunting, temos, é, ah meu Deus, como é que, é, ah minha mulher foi-se embora dali, que inferno, que aflição, Astrid é um ótimo nome também, vou colocar aqui, Geraldo Luiz também, segunda-feira, é verdade, tem muita coisa boa, tá, Projota confirmado, Lulu Santos confirmado, muito bem, é, mas hoje, vamos lá, podia fazer uma semana só com o Comediante, você vai, o Chico Buarque, era legal o dia atrás, hein, será que ele topa? Tô conseguindo uns nomes tão legais, vou nessa, Leonardo melhore da sua Covid, fica a dica, deixa eu ver se já está aqui, Tabata já está por aqui, já está, então minha gente, o que acontece sempre, Rafael, Logan, José de Abreu é curioso mesmo, vou colocar aqui o José de Abreu, aliás, tem que fazer com o Logan mesmo, tá até anotado o nome do Logan aqui, eu falei que ia fazer, tem umas pessoas que eu falei, lógico, vamos fazer, gente que você tem intimidade, você vai deixar passar, um Logan é o outro desse, aliás, semana que vem é o último capítulo de Homens, a série pro Comediante Centro, hein, toda terça, 10 da noite no Comediante Centro, ou na Amazon Prime Video, pra quem divertido. Bom, nas lives políticas eu tiro os comentários, pra eu poder ficar livre aqui, às vezes entram as pessoas que não tem a maturidade, pra conseguir se manter aqui sem ficarem loucas, então é isso que eu vou fazer agora, como eu já vi que Tabata já está por aqui, vou tirar os comentários, vou pra Tabata e no final eu volto pra conversar com vocês, tá bom? Então segura aí minha gente, Tabata está chegando e é pra ela que eu vou. Seja bem-vinda à minha live, mais uma das lives que acontecem no mundo, mas a nossa é especial. Opa! Ih? Oi! Tudo bem? Oi, poxa, tudo bom? Tudo ótimo, como é que você tá? Tá onde? Tô trabalhando de casa desde o dia 17 de março, ou seja, há uns dois meses. E isso é São Paulo, né? São Paulo. Eu moro no extremo sul de São Paulo, não sei o quanto que você conhece, moro pertinho da Represa Billings. Eu vi que tinha uns guerreiros da Vila Missionária aqui, sempre tem um pessoal comentando, a gente tá em todo canto. Boa, boa, boa. E você tá saudável, tá firme, a família, ao redor, tá todo mundo bem? Sim. Na periferia o coronavírus tá pegando um pouco mais forte, então a gente começa a conhecer pessoas que ficaram doentes, que faleceram. E aí São Paulo é o mundo, né? Quando você sai da periferia, de carro, numa vacina, sai da periferia e vai pro centro. É um degradê bem certinho. Então, na periferia ainda tem muita gente, você vê filas na caixa, muita gente junto, nem sempre usando máscara. É muito mais difícil fazer o isolamento, enfim, nas favelas e periferias. Você vai pro centro, bem mais vazio. Mas estamos aqui na luta. Agora, a gente vê que você é uma paulistã na raiz, porque está um gelo em São Paulo e você tá com um vestidinho levinho. Eu, no Rio de Janeiro, tô de casaco, de meia, morrendo de frio. E você tá com um decote em ver, como quem diz, tô no verão. Uma coisa que acontece comigo é que quando eu falo eu vou me esquentando muito, porque eu fico empolgada, eu fico vermelha. Então, vocês vão ver no final com as bochetes bem vermelhinhas, mas faz parte. Faz parte, faz parte. Eu achei que você ia falar do R, porque depois que o Caetano falou que meu R é um R retroflexo, eu tô adorando que o povo zoa meu R. Não, eu ia falar nada friorento mesmo. Me conta uma coisa. Você é jovem e mulher na política. Pra ser levada a sério, você precisa ganhar, vencer quantas barreiras? Eu tenho que ter muita paciência, eu tenho que respirar fundo, porque vai demorar um pouquinho pro pessoal entender que a política realmente deveria ser um lugar de todos e todas. Então, é dia após dia, hora após hora, você dizendo pro povo que sim, que você tem capacidade, que você tem, enfim, o mesmo direito de estar ali e falando que não, que a sua aparência não importa, que o seu tom de voz não é tema de debate e que você tá ali pra debater as ideias, as propostas, e não tua vida pessoal. Mas é uma mudança, enquanto esse mundo não muda ao redor, você tem que mudar aqui dentro. E lembrar que, ó, não é porque eu sou burra, não é porque eu não me esforcei, não é porque eu não me preparei o suficiente, é porque essa galera não tá acostumada com ter mulher na política ainda. Então, acho que a melhor resposta que eu posso dar é não me deixar intimidar e trabalhar pra que cada vez tenha mais mulheres, mais jovens, mais negros, mais periféricos, pro povo olhar e acostumar e ver. Não é que a política tem que representar esse nosso Brasil? Mas por que que tem tão pouca mulher na política, você acha? É preconceito real? Olha, poxa, são uma série de barreiras que acontecem. E as barreiras são tantas que pra algumas mulheres elas são intransponíveis. Que a gente sabe que nesse Brasil, se é um desigual nosso, cada um sai de um ponto de partida diferente. E aí uma coisa que eu sempre digo, não é porque eu fui eleita que outras mulheres necessariamente podem ser eleitas. Poxa, eu tenho uma série de privilégios que me colocaram na frente. Bolsa de estudos, oportunidades na educação e por aí vai. E aí essas barreiras acontecem desde o comecinho. Primeiro, a menina liga a televisão, não vê nenhuma mulher falando. Então ela cresce achando que aquele negócio é pra homem, mais velho, geralmente branco. Já tem esse negócio do sonho que é super forte. E tem um estudo que mostrou, e eu sou um pouquinho nerd, né? Então eu sempre falo de um estudo. Que ele foi feito na Índia com 8 mil pessoas. E ele mostrou que nas vilas em que você tinha uma mulher que virava chefe. Ponto. Mulher virou chefe e ficou dois mandatos. Foi feito por Harvard, MIT, Northwestern e FMI. É um estudo top. Na hora que as mulheres eram eleitas pra ser chefe da vila, as meninas começaram a tirar notas maiores de matemática, dedicar menos tempo pra limpar a casa e elas começaram a ter sonhos mais parecidos com os meninos. Aí eles foram entender, né? Por quê? E aí tinha uma condição. Só acontecia quando a mulher ficava pelo menos dois mandatos no poder, como chefe da vila. No primeiro mandato, ninguém acreditava nela. Tudo que dava errado era culpa da mulher. Ah, que essa mulher... Vai vendo. No segundo mandato, nossa, mesmo sendo mulher, tá aí fazendo um bom trabalho. Na hora que eles viam que as mulheres podiam ser chefe da vila, os homens, os pais, as mães, as meninas, adolescentes, aumentavam as expectativas sobre as meninas. Porque mulher também pode ser chefe da vila. Olha a doidice pra dizer que representatividade importa pra caramba. Essa é uma barreirazinha. Segundo a barreira, os partidos majoritariamente têm homens na direção. Os homens que mandam nos partidos. Então, pros partidos, aquela cota que a gente tem de 30% é uma obrigação que eles carregam com muito pesar. E que se fosse por eles, não existiria. Então, não é que eles são ativos em buscar as mulheres. Falando assim, olha, deixa eu convidar essa super ativista, essa grande empreendedora, essa mulher que tá revolucionando o bairro. Eles não fazem essa busca ativa. E aí, na hora de mandar a lista de candidatos, eles veem, putz, tá faltando mulher aqui na minha lista. Aí eles pedem pra secretária do partido ser candidata, coloca a mãe do fulano, coloca a irmã do não sei quem, que são as candidaturas laranja que a gente conhece. Não tem uma barreira no partido. A mulher tem muito mais carga. Não tenho filhos ainda, mas eu sou uma grande admiradora das deputadas que fizeram campanhas com filhos. Eu fiquei na rua das quatro da manhã à meia-noite. Mas uma mãe se espera, pela sociedade que a gente tem, que ela esteja cuidando dos filhos. E mesmo eu, com 26 anos, vivem me perguntando, mas você não quer casar? Você não quer ter filho? Então, eu trouxe alguns exemplos. A política é muito violenta com a mulher. Fala da tua voz, da tua aparência. A gente fez uma pequena pesquisa e olhou quatro dias os termos machistas que usaram pra se referir a mim. A gente pegou 50 termos mais machistas. O mais machista era tipo 1.700 vezes que disseram isso na rede sobre mim. E aí tinha tudo. Vagabunda, puta, mal comida e não sei o quê. E sabe? Fale das minhas ideias, não dessas coisas. Então, é difícil. Não tô aqui pra reclamar, porque eu trabalho mesmo pra que a gente tenha mais gente. Mas essas pequenas coisas, quando elas vão se somando, elas fazem com que as mulheres tenham mais dificuldade de estar na política. Totalmente. E hoje, quanto a gente tem no Congresso? São 15%. A gente começou ano passado com 77 deputadas. Então, fica 15% na Câmara e também no Congresso. E dos prefeitos, são 12%. Então, de cada 10 prefeitos, mais ou menos, uma só é mulher. E eu vi um dado hoje, que a gente só tem 10 prefeitas pretas no Brasil todo. Eu vou abrir essa pesquisa, mas eu fiquei assim, caramba. Sendo que mulher é a maioria da população e negro é a maioria da população. Exatamente. E aí, não diga. Não, eu ia falar, porque daí você, nessa campanha, digamos assim, pra mais mulheres eleitas, que eu acho exatamente incrível. Mas aí eu quero eu perguntar. Mas vale a pena, você que assumiu agora há pouco, você que tá aí, sei lá, há dois anos, um ano e meio, né? Um ano e meio. Um ano e meio. Vale? Tu recomenda? Tu dá essa dica? É assim, vai ser, o meu trabalho vai ter mais frutos e vai ser mais possível se tiver mais mulheres. Então, é uma aposta no futuro. Mas dito isso, é um trabalho duro. Assim, você recebe ameaças, xingamento, ataque. É muito difícil ser político no Brasil, especialmente quando você está tentando fazer uma coisa bacana. Só que não tem um dia que eu tenha ido dormir sem pensar que eu tenho, assim, um trabalho muito foda, sabe? Todos os meus sonhos de um Brasil menos desigual, de uma educação pública de qualidade pra todo mundo, de igualdade entre homens e mulheres. Imagine você pegar todos os sonhos que uma pessoa tem e você estar num lugar em que essas transformações podem acontecer. É difícil pra caramba. Mas com 26 anos de idade, eu penso muito isso. Eu não querer estar em nenhum outro lugar, eu acho que, sabe? É um sentimento, assim, muito forte. Então, eu recomendo mulheres, mas é difícil. Mas se vocês vierem, vai ser mais fácil. É, exatamente. Mas você diz, os sonhos podem ser na realidade e tal. Isso é uma das coisas que muita gente vai falar pra você, Ah, tábvio, aí você tá aí, tadinha, higênua, chegou agora, tá achando que a vida é essa uma coisa... Gostou, madinha. E aí, é, imagino. E aí, eu conversando com a Soninha, que é uma mulher que eu gosto muito, assim, ela falou, quando ela entrou, vereadora de São Paulo, quando ela entrou lá, ela achou que ela ia encontrar um lugar de debate, de conversa, de troca de ideias, que ia falar sobre... E ela descobriu que não tinha nada disso, que era só tomar nada cá. Que era assim, vota na minha lei que eu voto na tua, vota nessa emenda que eu aprovo a tua. E ela falou, cara, tudo que eu achei que era de conversa, que eu ia conseguir mudar a cabeça das pessoas, não existe isso lá. Você já foi com a cabeça muito certa, já sabia o que você ia encontrar, tomou um susto, é melhor, é pior do que você imaginava. Fala um pouco dessa, de quem tá fresco nesse lugar. É um pouco diferente. Eu não tinha muita expectativa em relação ao que eu ia encontrar. Então, eu tenho dificuldade de responder. Eu cresci muito distante da política. A primeira vez que eu vim conhecer um político, eu tava na faculdade já. Nunca ninguém da minha comunidade foi eleito. Então, sabe aquele mundo sobre o qual você nem pensa muito? Tipo, assim, política pra mim, a cada dois anos, vinha lá o cabo eleitoral, querer pintar o número do candidato no nosso muro. E, tipo, isso era uma coisa muito... era muito forte na periferia. Os cabos eleitorais dividiam a comunidade. E era isso, sabe? Assim, tipo, eles decidiam quem ia votar em cada candidato. Não era a gente, não. E eu sou, assim, corajosa, pra não dizer briguenta. E eu pareço muito com meu pai. E meu pai sempre ia lá e dizia, tipo, não, não vai pintar o número aqui no nosso muro. Então, pra mim, a política era uma coisa muito negativa. Eu não pensava muito sobre ela. E aí, eu tive surpresas boas e surpresas ruins. Surpresas boas. Eu não tô sozinha. Tem uma galera massa lá, sabe? E eu me arrependi muito de ter usado o termo nova política algum dia. Porque eu acho que ele levou pra muita coisa errada no Brasil. Tipo, tem gente que tá em alguns mandatos fazendo um trabalho muito bacana, que eu admiro. E tem gente que chegou agora, que eu brinco, que tem práticas mais velhas do que a minha tataravó. Então, eu não quero contribuir mais pra esse ódio, a política. Eu vou falar de boa política ou politicagem, pra má política. Então, tem muita gente séria. Tem muita foca tua também. E tem uma outra coisa, pra além da corrupção, porque, pelo menos na Câmara, você não é chamada pros esquemas, sabe? Todo mundo sabe como eu trabalho. Então, eu nunca estive em uma reunião em que me ofereceram alguma coisa. Dizem que isso mudou. Que, na época do Cunha, a Câmara era um balcão mesmo. Que tudo era feito à luz do dia. Mas, com o combate à corrupção que a gente teve nos últimos anos, as coisas são feitas escondidas. Pelo menos, eu nunca vi assim numa reunião. Mas, tem uma outra coisa que é muito frustrante pra quem é nerd, pra quem gosta de estudar, de olhar pra números. Que a galera não tá muito bem pra isso, não. Tipo, você chega e fala, assim, olha, tem um estudo feito por não sei quem que comprova que esse negócio não funciona. E aí, tem esses números. E o povo, tá, mas eu só compra. Aí, tipo, não, mas você não entendeu. A pessoa, não, tá, eu entendi, você tá certa. Mas, tipo, essa é a minha bandeira. Eu não posso ir contra isso. Mas, isso vai prejudicar as pessoas que você quer defender. A pessoa, não, tá, Bata, eu não posso. E aí, tem uma coisa na rede social também, que é muito forte. Se eu falar isso, eu vou ser crucificada na rede social. Eu não posso defender. E aí, é meio frustrante isso, assim. De ver que nem todo mundo defende o que defende por convicção. Que, às vezes, o palanque, marcar a posição é mais importante. É, mas isso deve dar uma cansada, vai. Quando você olha muita gente fazendo isso, deve ser... É um eterno pegar fôlego quando acorda e soltar o ar quando vai dormir? É, é bem isso. Tem dias, assim, que eu falo, caramba, sabe, eu não precisava estar aqui. Assim, não no sentido arrogante de, sei lá, tô reclamando, mas no sentido de, eu coloquei tudo o que eu tinha nisso, sabe? Pra ser só esculhambada e não sei o quê. Mas aí, você consegue aprovar um projeto. E você, por exemplo, ano passado eu coordenei a construção da agenda social do Congresso. Primeira vez que isso aconteceu. Aí, aquilo vale cada lágrima, cada momento que você ficou pra baixo. E tem outra coisa também, eu, pra mim, é muito forte isso de não estar sozinha. Todas, eu tô fundando meu quarto projeto agora, que é o Vamos Juntas. E eu nunca fundei um projeto sozinha. Sempre teve muita gente que ajudou a construir a ideia mesmo. Então, lá na Câmara, eu tenho, por exemplo, o Felipe Rigoni, que foi o primeiro cego eleito da história do Brasil pro Congresso. Ele, assim, é um grande amigo. Então, é bom ter alguém, sabe, que você, não que você concorda 100%, mas que também tá ali por convicção e a gente vai se apoiando. Tem o senador Alessandro também, que a gente até compartilha um gabinete. A gente faz uma série de inovações e a gente compartilha uma equipe. Que a gente acha que é uma forma bacana de economizar o dinheiro público. Então, essas pessoas, a minha equipe, meus amigos, é deles que eu tiro a força. Mas tem dia que eu falo assim, vou jogar tudo pelos ares, vou morar no mato, vou dar aula. E o pior é que você deve ouvir, saber de coisas terríveis que, como você não tem prova, como você não pode expor porque você não sabe, que deve dar uma angústia muito grande. Se você tá disposta a mudar, a querer fazer as coisas acontecerem e ver tanta gente puxando pra trás isso, deve dar uma vontade de dar uns gritos de vez em quando. Sim, mas isso acontece desde a campanha. Na campanha, eu vi muitos indícios de pessoas que compravam votos, mesmo em São Paulo. Mas uma coisa que eu ouvi, que eu levo pra vida, nunca acuse alguém sem provas. Primeiro porque você não tem direito, sabe? Tipo, se você não tem prova, você não pode expor alguém por causa do seu machismo, que é uma coisa que vive acontecendo. E se você não tem prova, sabe, esteja preparada pra sofrer toda a retaliação. Então, obviamente, no momento que eu tiver como provar algo, eu vou denunciar. Mas você vê muitas coisas, tipo, justamente porque eu não sou convidada pra essas mesas em que essas coisas acontecem, você meio que ouve, aí você vê um dia e você pensa, putz, sabe, a gente realmente tem que mudar muita coisa na política. Mas aí eu acho que a mudança é mais... Obviamente, a gente tem que punir todo mundo que faz uma coisa errada, mas a gente tem que mudar os incentivos que estão ali pra pessoas fazerem as coisas erradas. Tipo? Quando a gente fala das eleições, por exemplo, aí é uma coisa assim, mais de ciência política. Eu sou uma grande defensora do voto de tal misto. O que que é isso? A gente pega um estado, grande igual São Paulo, divide ele em distritos. Hoje é como se São Paulo fosse um grande distrito. Aí as pessoas têm dois votos. Um voto pra alguém que vai representar todo o estado. Então, pessoas são movidas por causas. Meio ambiente, educação e por aí vai. E aí no distrito, você vota em alguém que te represente, que conheça aquela região. Deu pra entender mais ou menos? Então, metade de campanha são pessoas que representam causas, entre aspas, e metade de pessoas dos distritos. Essa é uma forma de baratear pra caramba as campanhas. As campanhas são muito caras. E eu acho que boa parte da corrupção que a gente vê começou nas campanhas. Não é que a pessoa chegou lá e ela se corrompeu. Eu acho que ela já foi assim pro congresso, pra política, etc. E na hora que você tem um voto distrital misto, você também permite que as pessoas estejam mais conectadas com a política. Mas isso é muito visão assim de cientista política. Eu acho que tem algumas coisas na nossa Constituição, na lei eleitoral, que precisa mudar pra que a corrupção deixe de ser tão sistêmica. Eu acho que a punição é super importante e é um incentivador enorme, mas a gente também tem que olhar pra todos os fatores que fazem com que a política seja monopolizada por algumas pessoas fazendo algumas coisas erradas, sabe? E dá pra mudar essa política por dentro, já que ela beneficia tanto o erro? E se quem vai votar nisso são os próprios caras que se beneficiam? Como é que a gente, como eu, como eleitor aqui de fora, o que o povo pensa é nem adianta, vai dar pra eles vão continuar votando aumento pra eles mesmos, eles vão continuar só pensando neles? Eu acho que dá. E eu acho que a gente tem provas de que dá. Eu falei alguns minutinhos atrás que deputados que estão lá há mais tempo me disseram que no passado a corrupção era muito mais explícita. Ela era muito mais abrangente no Congresso. Eu ouvi ser um deputado muito querido, isso aqui era um balcão de negócios, na época do Cunha. Você não tem ideia do quanto tá melhor. E por que que mudou? Não é porque aquelas pessoas queriam, é porque a população fez uma campanha gigantesca contra a corrupção, é porque as pessoas começaram a ficar com medo de serem corruptas. E eu sei que ainda existem muitas coisas erradas, mas isso de, sabe, as pessoas terem medo já é importante. Já começa a mudar um pouco as coisas. Então, eu acho que o que bate a corrupção é um exemplo de que quando a população se engaja, a gente consegue fazer com que os deputados votem algumas coisas que eles não querem votar. E é isso que a gente deu um pouco. A mobilização dos artistas na proteção do meio ambiente, toda semana. Poxa, isso vem sendo super importante na Câmara. Mesmo que a gente, sabe, o projeto tava quase pra ser apoiado. Mas os artistas se mobilizaram, mobilizaram a população, e a gente foi lá. O problema é que a nossa população ainda teve, assim, via de regra, é uma população com pouca educação formal. A gente não pode esquecer, tem um dado que eu sempre me lembro quando eu tô questionando as coisas no Brasil. De cada 10 adultos, 7 são analfabetos funcionais. Ou seja, é, tipo, isso é assustador. A pessoa tá com papel, ela consegue ler em voz alta, mas ela não tem ideia do que aquele texto tá dizendo, se for um pouquinho mais complexo. Então, uma população que não teve acesso a uma educação de qualidade, que ainda é muito, sabe, tem esse analfabetismo funcional gigantesco, que não foi, teve uma preparação pra ter pensamento crítico, essa população não consegue exercer tanta pressão ainda na política. Mas isso tá mudando. E eu boto muita esperança nos jovens. Meu pai sempre me dizia, e eu falo isso todo dia, na minha época a escola pública era coisa de rico. Com isso ele queria dizer estude e não reclame. Ponto. Meu pai era bem. Mas enfim, qual que é o aprendizado disso? Meu pai não fez ensino fundamental. Na época dele, escola não era pra todo mundo. Na minha época, na minha geração, a escola já foi pra quase todo mundo. 98% dos jovens. Só que essa escola não é de qualidade. E a gente tem que lutar agora pra que você, ao sair de uma escola pública no ensino médio, tenha chance no vestibular, tenha chance de uma entrevista de emprego. Mas você percebe que tá mudando? Eu acho que quando a gente olha assim um pouquinho mais de longe, podemos ficar otimistas. Então, a partir do momento que a população tiver mais acesso à educação, esse controle social sobre a política também aumenta. E ele tá aumentando. Como fazer pra que jovens queiram entrar pra esse lugar tão ainda sujismundo que é a política? Como convencer mulheres que estão muito bem na vida delas a entrar pra política? Como que a gente atrai gente interessada em coisa boa e não interessada na velha política? Com propósito, né? Eu sou uma grande defensora de educação política nas escolas. Educação cívica e política. E esse debate, ele foi muito conturbado por aquela história de escola sem partido. Não tem nada a ver com isso. E acho que vale falar um pouco sobre esse tema. Muitas pessoas que, enfim, eram defensoras do escola sem partido, que é até uma coisa inconstitucional, porque a gente não pode tirar a liberdade dos professores de se expressarem. Mas não vamos entrar nisso, não. quem defendia falava eu não quero que meu filho aprenda sobre partido na escola. E a minha resposta é em uma democracia você não proíbe o debate. Você amplia o debate pra que todo mundo possa tomar a sua posição. Então, ao invés de falar tá proibido dizer o nome do partido na escola, eu acho que a gente deveria ter uma matéria, ter um momento em que a gente aprende quais são os partidos que existem no Brasil. E mais importante do que isso, o que faz um vereador? O que faz um deputado? Quem cuida da linha de ônibus? Quem cuida da merenda escolar? Como é que eu reclamo se tem um buraco na minha rua? A gente não tem ideia sobre isso, sabe? Então, eu acho que na hora que a gente tivesse uma educação política nas escolas, uma educação cívica, nossos jovens estariam mais empoderados pra reivindicar seu direito de participação política. Esse é um tema. Uma outra coisa é que a gente precisa forçar os partidos a serem um pouquinho mais abertos pra sociedade. E eu falo isso como defensora dos partidos. Eu não sou grande, entusiasta de candidatura avulsa, sem partido. Porque eu acho que é importante você ter uma organização das ideias. Você saber mais ou menos como que aquela pessoa pensa, o que ela defende. Mas a gente tem que olhar pros partidos hoje e entender que a grande maioria tem donos. São pessoas que estão lá há décadas que pegam o dinheiro público do financiamento de campanha, por exemplo, e colocam dois milhões pro amigo, um milhão pro outro amigo, meio milhão pro seu parceiro. então foram 17 parlamentares entre senadores e deputados. A gente apresentou um projeto de renovação partidária em que a gente coloca coisas que são simples mas que a gente não conseguiu votar ainda por aquilo que você falou. Eles não querem que mude. Então a população tem que fazer pressão. O que a gente coloca? O líder do partido que é o dirigente partidário tem que ter mandato. Vamos colocar no máximo dois mandatos de cinco anos mas não pode ser indefinido. Tem que ter eleição pra você dizer quem vai ser candidato pelo partido. Os filiados escolhem não pode sair da cabeça do dono do partido. Outra coisa o financiamento público de campanha na minha opinião ele é importante porque a alternativa que era o financiamento de empresas levou no que a gente viu, sabe? Levou a tanta corrupção. Mas não dá pra gente ser ingênuo e achar que só ter o financiamento público resolve quando de novo o dono do partido tá dando dinheiro pros seus apoiadores. Aí a gente foi um pouquinho radical nisso porque por exemplo não tem uma distribuição de 50% igual pra todo mundo. Se aquela pessoa não é um candidato que o partido acredita não deveria ser candidato, né? Então eu acho que quando a gente começa a democratizar um pouco os partidos pra eles estarem mais conectados à sociedade e pro financiamento de campanha ser uma coisa mais justa a gente começa a abrir mais a política abrir mais a democracia. Mas esse é um projeto que eu não consigo faltar de jeito nenhum se não houvesse um movimento da sociedade. Você falou que é a favor de dinheiro público pra o fundo partidário aí. E isso é um tema bastante polêmico, né? A população que não tem mais falar assim pra que eu vou ficar dando dinheiro pra esses caras ficarem se reelegendo. Eu conversei aqui com o Amoedo e o Amoedo do Novo falou que é contra que é o único partido que não pegou esse dinheiro que não quer esse dinheiro que inclusive é contra esse dinheiro todo. Dá pra fazer uma campanha sem o dinheiro do fundo? Dá pra fazer e você vai restringir pra caramba o tipo de pessoas que estão na política. Via de regra pra mal, assim. Na hora que a gente depende apenas do financiamento privado a gente vai fazer com que apenas as pessoas que conseguem se financiar se autofinanciar ou as pessoas que representam o interesse de um grupo com bastante dinheiro sejam eleitas. Então na hora que eu defendo o fundo público é porque ele ajuda na democracia. Mas aí eu sou crítica em dois sentidos. Primeiro, eu votei contra o aumento do fundão porque ele já é bem grande ele só é absurdamente mal distribuído. Então também me parece que tem limite, sabe? O aumento do fundão que foi aprovado na Câmara ele é bastante irresponsável e é um insulto à população que está na rua está sem fome. O Brasil quase entrando numa recessão. Eu também me posicionei e apresentei um projeto para a gente destinar o fundão para o combate ao coronavírus agora na pandemia. Então eu tenho uma visão de que ele é importante que ele vem para contribuir mas duas coisas ele não pode ser tão grande porque é uma questão de prioridade, sabe? Quando está faltando dinheiro para comprar respirador claramente a tua escolha vai ser um respirador. E aí tem esse segundo ponto que eu falei a gente não pode ser ingênuo no uso do dinheiro público hoje. Ele é distribuído via de regra para o dono de partidos que dão aquele dinheiro é absurdo uma pessoa receber dois milhões do fundo partidário. Eu recebi financiamento público mas foi oito por cento da minha campanha e eu tive que ir atrás de outras quatrocentas e vinte e nove doações. E dá um trabalho do cão mas isso é muito importante porque te dá muita liberdade. Não tem ninguém não tem uma pessoa que doou não tem um partido que tenha doado mais do que oito por cento do financiamento da minha campanha. e isso dá muita liberdade para que eu possa defender as minhas ideias livremente lá na Câmara. Então eu sou um pouquinho radical quando a gente fala das regras de campanha eleitoral porque eu realmente acho que a corrupção ela começa na campanha. Então eu defendo essas duas regras que o fundo público seja distribuído de forma igual para os candidatos para que aumente a chance de todo mundo e dois que ninguém possa financiar uma campanha em mais do que 10%. É um pouco radical? Mas é uma forma de você ter certeza que aquele candidato que aquele deputado não está lá para defender o interesse daquela indústria daquela pessoa daquela coisa. Então são algumas provocações para o combate à corrupção. Entendi. Porque as pessoas ficam muito muito reticentes quanto a partido você está falando do partido e acha importante a existência do partido a gente tem 30 e quantos partidos? 35 partidos hoje no Brasil? São 35 partidos 29 naquilo. E a sensação que me dá posso estar falando besteira porque sou ignorante nisso é que é vantajoso ter um partido dá um dinheirinho legal aí ter um partido. Exatamente isso. Eu começo falando que eu sou a favor dos partidos porque eu sou muito crítica aos partidos e aí muita gente me rotula como alguém que é contra os partidos. Não, eu acho que eles são importantes para a democracia. Mas se a gente ignorar tudo de errado que acontece hoje a gente vai continuar sem entender porque a população não se vê representada. A população não se vê representada nos partidos porque são 35 e você não consegue listar o que 5 defende, sabe? Tem vários partidos que não tem um programa que não tem ideias claras tem muita corrupção que acontece nesse projeto que eu te falei que a gente está defendendo lá na Câmara a gente pede que os partidos sejam transparentes com seus gastos. Hoje o único dinheiro público que eu não sei como é utilizado é dos partidos eu não sei quanto ganha de salário cada dirigente partidário não sei se é acima do teto da Constituição eu não sei quanto eles gastam com hotel quanto que eles gastam com passagem então assim a população tem muita razão para estar muito eu vou falar muito puta mas para estar muito frustrada com os partidos porque não sabe como gasta o dinheiro porque não se vê representada porque são fechados e eu sinceramente acho que essa renovação política que a gente tanto quer ela tem que passar pelos partidos porque a gente é obrigado a se filiar para ser candidato mas esse é um é um bicho assim é difícil de mexer porque de novo partidos mandam e desmandam no dia a dia da Câmara com muita força então você compra uma briga grande com gente grande você comprou briga com seu partido comprei e estou comprando ainda e fala disso um pouco da experiência que experiência é essa de ir contra os chefes sei lá me vieram três coisas à cabeça três coisas que a gente já falou primeiro o machismo que existe segundo o quanto os partidos tem dono e terceiro o quanto a convicção e as ideias não importam tanto depois que você é eleito para algumas pessoas e aí falando um pouquinho e tipo essas três coisas a gente já falou e eu não esperava essa pergunta só mas vamos lá quando eu antes mesmo de me eleger eu enfim tinha uma trajetória de ativista pela educação de alguém que gosta de estudar etc então eu não tenho assim eu não fui criada dentro de um partido para mim faz sentido você defender uma ideia quando ela faz sentido não porque sim porque te disseram e quando eu fui para o PDT eu admirava muito a gestão do PDT no Ceará em Sobral e admirava muito a trajetória do Ciro como governador do que foi feito em Sobral na educação e eu achava que tinha duas coisas bacanas o Ceará é um dos estados mais organizados fiscalmente sabe que tem as contas em dias que foi responsável e que mais investe em educação e essas duas coisas são muito importantes para o desenvolvimento econômico e para a inclusão das pessoas e quando eu fui para o PDT eu acreditei que essas coisas estariam lá porque eles me disseram que estariam lá e aí o Ciro defendeu uma reforma da Previdência na campanha falou que seria fiscalmente irresponsável que ela entendia que o dinheiro era finito mas que você tinha que investir mais em educação e por aí vai me representava muito na hora que nós fomos eleitos e estávamos na oposição ao Bolsonaro mesmo que isso tivesse sido defendido durante a campanha o PDT mudou completamente de postura e mudou porque disse que era oposição e uma coisa que eu ouvi do Ciro e que eu não concordo é que ele sabia que eu estava correta no meu voto a favor da reforma da Previdência e ele tinha visto tudo o que eu fiz para melhorar o texto porque o texto que veio do Bolsonaro era muito ruim e ele sabia que aquele voto era duro e era necessário mas que eu tinha que entender que era política e para mim isso não é política você mudar a sua convicção ignorar o que você estudou descumprir com a sua palavra não é política porque para ele era importante ir contra o Bolsonaro pensando na próxima eleição e aí eu fui contra mas eu não esperava o que estava por vir eu fui contra porque eles sabiam que era a minha opinião já há muito tempo e porque eu tinha trabalhado pra caramba para melhorar aquele texto então foi essa primeira coisa que a gente falou a segunda coisa dos partidos terem dono o meu partido em nenhum momento fez uma reunião para fechar a questão foi uma decisão do dono do partido tanto que dos 30 e poucos deputados 11 eram a favor da reforma da Previdência naquele último texto e não foram ouvidos e aí se a gente tivesse um partido mais democrático teria como a gente construir uma posição sabe não seria a sua opinião de uma pessoa e aí também entra o machismo e isso não aconteceu só com o Ciro não acontece com a gente de esquerda direita centro com todo mundo na hora que eles começaram a dizer que aquele voto era porque algum homem tinha me mandado votar daquele jeito aí eu fiquei pé da vida porque eu sou muito estudiosa eu fiz ciência política e astrofísica eu sei programar eu adoro ler sabe porque foi isso que salvou a minha vida sempre a minha prancha foi os estudos sempre sempre e alguém dizer que eu tava tendo um voto de cabresto porque algum homem mandou em mim e é engraçado toda vez que eu me posiciono alguém diz que algum homem mandou em mim recentemente a deputada Bia Kicis do bolsonarista falou que eu era teleguiada pelo Jorge Soros que é um cidadão que eu sequer conheço então se alguém tiver o contato me apresente então é sempre isso sempre que alguém discorda de mim fala não a Tabata tá fazendo isso porque aquele homem poderoso mandou ela fazer isso e eu conheço muitos homens poderosos porque infelizmente as mulheres ainda não estão dentro das posições de poder mas nenhum deles manda em mim então acho que foi uma conjuntura e foi sofrido pra caramba mas e aí como é que é falar essas coisas contra o partido o partido manda ué e aí como é que como é que se vira inimiga do partido aí você vira inimiga aí sai um monte de matérias com mentiras sobre você e aí eles te xingam na rádio na TV todos os dias e aí você é cancelada por Deus e o mundo que é um termo novo mas que eu vivi com muita experiência e aí você vira traidora da pátria e aí o Bolsonaro foi eleito por sua culpa sendo que eu sequer votei no Bolsonaro no segundo turno e aí assim você é o demônio na terra e você perde muito espaço na Câmara na Câmara você só pode falar destacar um projeto pra mudar aquele trecho várias coisas por causa de partido tá numa comissão por causa do partido e aí eu fui perdendo muito espaço na Câmara e aí eu me vi sem partido então eu entrei com uma ação no tribunal eles me ameaçaram me expulsar várias vezes depois de enfim me xingar bastante aí eu entrei com uma ação no tribunal eleitoral pra poder sair do partido e aí essa ação tá sendo julgada na ação eu tenho 100 páginas impressas do Lupe e do Ciro falando enfim me difamando mentindo xingando e tipo hoje eu dou risada porque faz um ano né pelo amor de Deus a gente amadurece a gente cresce a gente aprende mas eu chorei pra caramba fui pesado pra caramba me senti muito enganada idiota mas acho que foi assim meu batismo na política sabe e eu saí forte porque eu nunca tive medo de me corromper financeiramente não é isso que me move nunca foi mas eu tinha um medo danado de não ter força pra lutar pelas minhas convicções e eu tive comi o pão de abandonação pra fazer isso né e ainda continua comendo quer dizer a gente tá agora enfrentando pra falar de fake news já que você entrou nisso de receber um monte de gente inventando coisa falando coisa a gente tá passando por esse momento por uma bom agora o faquinho jogou pra todo mundo lá no STF pra pelo visto o STF vai seguir com a CPI CPI me explica o que é a diferença de CPI pra CPI num congresso CPI é uma comissão parlamentar então ela pode ser ou na Câmara ou no Senado CPI é uma comissão mista então é Câmara e Senado juntos pronto já lógico já resolveu minha vida eu não sou a Gabriela Prioli mas esse foi simples aliás vou começar com ela semana que vem diga que eu adoro ela e a Anitta também e o que o que? e a Anitta também eu adoro as duas você mas essas fake news é possível vou fazer o ingênuo é possível que existe o gabinete do ódio um andar todo de pessoas estão lá dentro criando fake news dentro do governo é possível não estou dizendo que você vai dizer que é porque tem ou não não vamos falar sem provas mas é possível acreditar que se instalou em um andar um gabinete do ódio poxa eu só vou dizer que eu acho que eu tenho muito lugar de fala para falar sobre isso porque poucas pessoas recebem tantos ataques dos dois lados igual eu então acho que se alguém pode falar assim olha estou aqui dizendo no lugar de quem já apanhou muito do PT do PDT do PSL sou eu então dito isso com certeza todos os indícios que a gente tem é que é uma máquina gigantesca extremamente cara financiada pelo governo Bolsonaro e tem uma coisa essa ação que está tendo independente de ser correta ilegal etc eu ouvi uma provocação que foi porque que só apoiadores do Bolsonaro estão sendo investigados se todo mundo enfim todo mundo não mas todos os lados fazem fake news isso é verdade tem fake news da esquerda do centro da direita mas ninguém fez isso nesse tamanho com tanto financiamento de uma forma tão coordenada são dados absurdos um que eu fiquei sabendo hoje que parece que é da Universidade de Indiana metade dos tweets eu vou checar se eu tiver errado a universidade eu falo pra vocês depois metade dos tweets a favor do Bolsonaro no Twitter são por robôs robôs custam caro você tem que pagar alguém pra programar pra ficar alimentando então o que mais assusta não é tanto o fator fake news robôs que já é absurdo é perigoso pra democracia pra saúde das pessoas etc é o nível que isso acontece nível de postagens que são financiadas e aí por que eu tô tocando muito nesse negócio financiado né três coisas que fake news já causaram no Brasil um caso que pra mim é muito triste é muito emblemático ano passado se eu não me engano em Santos uma mãe de dois filhos foi assassinada foi linchada por uma fake news que rodou em Santos no litoral de São Paulo dizendo que tinha uma mulher que tava sequestrando crianças e as características que deram parecia com ela aí naquela coisa de grupo lincharam a mulher fake news não era ela era fake news conseguiram provar é outra coisa eleições não consigo dizer se Bolsonaro foi eleito por causa dos fake news ou não mas distorceram pra caramba a nossa eleição porque a maioria dos perfis que estavam compartilhando coisas eram robôs e as pessoas não sabiam que eram robôs e a gente tem aquele sentimento de manada olha quanta gente tá apoiando esse candidato terceira coisa gente sendo internada porque tomou água sanitária porque tomou álcool porque tomou não sei o que lá porque viu uma fake news falando que isso curava o coronavírus é assim a gente não tá falando de brincadeiras de criança tá falando de democracia de vida de coisas que realmente são muito perigosas e aí na hora que você tem uma máquina financiando e a gente fala que é financiando porque é um volume absurdo pra você conseguir fazer metade das publicações do Twitter pro robô você tá pagando uma estrutura muito grande você tá pagando muita gente então a gente tem que ir atrás quem que tá pagando quem que é o responsável e aí enfim é pesado e é um termo super difícil porque ele é novo mentiras sempre existiram na sociedade sempre vão existir vem junto com o que significa ser ser humano agora nesse nível representando um risco tão grande outra coisa com fake news o Brasil entrou no mapa do sarampo de novo hoje você pode ter sarampo quando eu era pequeno você não podia ter sarampo a gente tinha erradicado o sarampo por quê? o Ministério da Saúde diminuiu o investimento em campanhas falando da importância das vacinas e as fake news contra as vacinas comeram solto ganharam a guerra de comunicação muita gente não vacinou o seu filho ou a sua filha tem sarampo no Brasil de novo é tenso o que a gente tá falando e como é que combate a fake news quer dizer se você tivesse essa resposta você teria resolvido o problema do mundo mas o que se fala é que é um grande problema da nossa atual democracia é isso que a tendência é piorar com as deep fakes que quando botarem a sua cara falando eu acho o Bolsonaro o melhor presidente do mundo acabou porque se a minha tia acredita no escrito que uma coisa acontece que uma madeira de piroca imagina quando ela via você falando o voto do Bolsonaro e a gente tá falando porque tudo bem a gente consegue com que facebook twitter tal tenha algum controle mas whatsapp não há controle você já começa essa discussão assim já há esse papo essa conversa mais aprofundada a sério junto com o senador Alessandro Vieira que eu comentei que é um grande parceiro e o Felipe Rigoni o deputado nós apresentamos um projeto que tenta começar essa discussão a gente apresentou uma versão ouvimos as pessoas pela internet cientistas especialistas apresentamos uma segunda versão estamos preparando a terceira versão eu nunca vi um projeto que foi tão aprimorado na apresentação porque é tenso pra caramba nenhum país deu uma resposta boa a gente tem que inventar esse negócio qual foi a premissa que a gente partiu primeiro a culpa como que eu coloco isso as plataformas não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo diferentemente de um jornal em que o editor lê o conteúdo a plataforma não deve nem consegue ler todos os conteúdos mas ela tem que ser responsabilizada por fazer com que aquele ambiente seja mais tranquilo que aquele ambiente não esteja espalhando fake news então a gente fez um projeto um pouco diferente que o foco dele não é criminalizar quem produza fake news já tem lei pra isso e o foco não é criminalizar a plataforma não quiser colocar algumas regras que os estudos mostram que vai melhorar o ambiente então por exemplo transparência hoje o facebook todo ano coloca nós derrubamos tantos milhares de robôs nesse ano só que a gente não tem transparência sobre isso a gente não sabe quantos robôs existem e quantos que o facebook derrubou e o facebook consegue ver o que é robô porque ele identifica tem postagens absurdas toda hora toda hora um ser humano não consegue tem que ir ao banheiro tem que enfim beber água etc então ele consegue identificar quando é um robô mas ele só derrubou algumas porque ninguém pede pra ele derrubar os robôs outra coisa tem robôs do bem tem um robô chamado glória que ajuda no combate a violência contra a mulher vale até a pena vocês pesquisarem a gente não quer que acabe com os robôs a gente quer que o facebook diga é um robô e é um robô que se apresentou ou eu sou um robô eu sou a glória ou eu sou um robô da loja tal porque na hora que esse robô se identifica é autêntico ele pode estar prestando um serviço e a pessoa sabe que está interagindo com um robô e não com uma pessoa de verdade então lembra aquele dia de o porteiro da minha rua como que era o porteiro do prédio do meu vizinho não sei das quantas morreu porque era uma história muito absurda o pneu estourou no rosto dele e disseram que era covid essa foi a fake news do começo da pandemia todo mundo publicando parecia absurdo vários porteiros devem ter morrido no Brasil naquele dia se que o negócio fosse verdade se a pessoa consegue ver que é um robô isso é super importante para o combate ao coronavírus e combate a todas as coisas eu coloco é um robô é um rótulozinho o que você quiser pode ter robô só avisa que é robô é pode ter robô desde que ele diga qual o propósito dele eu sou o robô enfim do jornal tal eu sou o robô da loja tal é beleza mas a gente sabe qual é o propósito então essa é uma coisa que o projeto faz uma outra coisa o facebook coloca quem está patrocinando os posts mas a gente não sabe se ele coloca quem patrocina todos os posts ou seja pode ter um post que foi patrocinado por alguém que a gente não sabe que foi patrocinado então a gente coloca facebook tem que colocar foi patrocinado por fulano isso é uma coisa importante também porque na hora que o fulano vai lá e espalha uma mentira mas é um robô e eu não sei quem financiou como é que aquela pessoa vai ser responsabilizada então são várias coisas que não são assim muito abruptas porque a gente tem que tomar muito cuidado com liberdade de expressão com enfim com a privacidade mas é como se a gente estivesse mexendo no mecanismo sabe pra tornar o ambiente mais transparente uma outra coisa que até beneficiaria o presidente Bolsonaro nesse caso teve um dia que ele colocou uma ordem absurda mentirosa sobre o coronavírus e aí o instagram colocou lá olha de acordo com verificadores de fato isso é mentiroso aí você podia clicar pra ver a notícia verdadeira a gente coloca vocês não podem derrubar post se a pessoa colocou uma coisa lá porque imagina o facebook sair derrubando post de todo mundo sabe também é perigoso vamos pensar que a gente pode estar nos dois lados sempre a gente coloca se você identificou que uma coisa é falsa você tem que notificar a pessoa então o Bolsonaro receberia uma mensagem Bolsonaro seu post é falso vamos colocar que ele é falso daqui 36 horas se defenda e eu falo isso gente porque no caso do Bolsonaro quem é contra o Bolsonaro ficou feliz mas se fosse alguém que você tá defendendo uma causa boa sabe então tem que cuidar das pessoas a plataforma falou Bolsonaro se defenda Bolsonaro não conseguiu se defender porque de fato era falso aí ela vai colocar lá um outro rótulozinho igual no robô notícia falsa veja o que os verificadores o que o site x falou aí a pessoa escolhe ela vai ver a falsa e vai ver o que supostamente ocorre e aí o Bolsonaro pode recorrer e falar vocês erraram deixa eu provar então o projeto ele pode parecer que ele não é tão ousado assim porque a gente tá todo o tempo tentando proteger o usuário mas é pra que as pessoas tenham mais transparência mesmo pra que elas saibam quantos robôs foram derrubados porque aquele post foi classificado como falso quando ela tá interagindo com robô ou não e eu acho que esse tipo de coisa no futuro vai fazer com que as redes sejam mais democráticas e menos perigosas mesmo e esse projeto ele tá onde em que momento em que andamento como é que a gente pode saber dele pra apoiar ele sim primeiro tem uma consulta pública então quem for no meu instagram tá nos stories tá enfim tá em todo canto que eu tô falando disso você pode ir lá e fazer a sua contribuição então você vê todo o projeto e você fala essa palavra é ruim esse trecho não concordo você contribui ele foi apresentado na câmara e no senado porque a gente tem esse gabinete compartilhado fazendo várias inovações e é bem legal o que a gente tá fazendo ele foi apresentado no senado provavelmente ele vai começar a tramitar no senado então vai ter um relator pra apresentar o seu texto vai ser votado ele vai pra câmara vai ter um outro relator pra apresentar o seu texto e volta pro senado então vai demorar algumas semanas se não alguns meses o que eu acho que é bom a gente tem que ter pressa porque temos eleições em outubro e eu espero que as fake news tenham menos lugar nessas eleições que a gente consiga acabar com as fake news sobre o coronavírus reduzir muito mas a gente também tem que ter um tempo pra ouvir a sociedade então ele vai votar no senado vai pra câmara e provavelmente volta pro senado você falou de muito legal isso vou atrás pra entender melhor isso até pra poder divulgar também se for a favor enfim me parece muito bom mas você falou assim a reforma da previdência que foi daí que surgiu a grande briga sua com o partido eu trabalhei muito porque o que veio do Bolsonaro era muito ruim eu mexi eu melhorei lógico que nada vai agradar e tal a todo mundo mas foi uma reforma que a esquerda bateu muito nela a esquerda não ficou satisfeita com essa reforma por que que a esquerda não ficou satisfeita? vou ser sincera e talvez apanhe muito muito por isso mas qual que é a minha visão? primeiro às vezes pra algumas pessoas é mais importante ser contra e fazer não é sempre isso e não tô dizendo que todo mundo que foi contra a reforma foi por isso mas algumas pessoas foi por isso você ser contra uma coisa que é extremamente impopular que é dura que é difícil e ser contra o Bolsonaro e fazer discursos super acalorados vai te render vários likes e vai e dá menos trabalho do que você sentar pra melhorar o texto então tem gente que fez palanque e tava pensando na próxima eleição sua oposição ao Bolsonaro não importa o que ele mandar se for bom pro Brasil ou não vou continuar sendo contra porque isso é bom pra minha eleição algumas coisas e tem uma outra coisa que eu sou muito crítica na esquerda e eu vou falar com muito cuidado porque eu sei que muito provavelmente eu vou ser mal interpretada nisso eu me considero progressista eu acho que a nossa maior mazela é a desigualdade a gente tem que lutar contra essa desigualdade existem setores da esquerda que estão sempre defendendo alguns grupos de classe média e acham que isso é defender os mais pobres vou dar um exemplo a reforma da se a gente não tivesse nenhuma reforma da previdência em coisa de 7 ou 8 anos assim 80% 70% do orçamento público iria pra pagar pensão imagine você o que é ter apenas 20% do dinheiro público pra investir em saúde educação segurança etc então a gente precisava de uma reforma a matemática não fechava esse era um ponto outra coisa tinha muitos grupos muito organizados que perderam muito com a reforma tinha gente se aposentando no legislativo com 30 mil reais por mês não importa o quanto aquela pessoa trabalhou e o quão boa ela seja em um país em que metade da população não tem saneamento não dá pra se aposentar por 30 mil reais por mês então tinha grupos muito organizados que perderam com a reforma e que foram contra e aí tem uma outra coisa que é a parte que eu acho que as pessoas às vezes não entendem e é o que me diferencia da esquerda clássica que a gente tem na minha visão é muito duro de fato que pessoas de classe média tenham que trabalhar mais pra poder se aposentar com o mesmo dinheiro e eu nunca faria isso se não fosse necessário porque eu sei que enfim quando a gente fala de diversos servidores públicos um tem uma vida dura agora em toda a reforma eu nunca me esquecia que pras pessoas mais pobres aquilo não tava mudando minha mãe foi diarista por muitos anos e meu pai foi cobrador de ônibus eles se aposentariam provavelmente meu pai no caso com 65 anos de idade com salário mínimo porque é assim que os mais pobres se aposentam desde sempre meu pai também já fez vários bicos de pedreiro quando era vivo essa seria a aposentadoria dele pros pedreiros pra gearistas não mudou em nada a reforma da previdência então na hora que alguém diz que ah eu perdi de fato vou ter que trabalhar mais e é muito duro e eu sei que isso é duro mas na hora que você diz que as suas novas condições são desumanas me incomoda que você nunca tenha se incomodado com o fato de pedreiros e gearistas terem aquelas mesmas condições e aí que eu falo pra gente garantir a aposentadoria a educação a saúde das pessoas mais pobres pedreiros gearistas quem faz bico que tá se virando na favela você talvez tenha que tornar a vida um pouco mais dura pra quem tá ali naquela grande classe média então é um pouco disso sabe vários grupos perderam na reforma da previdência fizeram muita pressão de fato ela foi dura pra muita gente de classe média pra algumas pessoas de classe média baixa mas ela não mudou em nada pros mais pobres o problema é que esses mais pobres mesmo que sempre se lascaram pra caramba nesse Brasil não tem espaço nos partidos não tem geralmente espaço nos sindicatos então é super tenso o que eu tô falando provavelmente uma péssima ideia amanhã vai ter muita gente me xingando sei quais blogs vão estar falando mas o que eu quero dizer é a gente tem que fazer escolhas no Brasil e tem muita gente fazendo escolhas por grupos organizados não que eles sejam milionários tipo gente sofrida sabe assim que tem uma vida dura difícil mas que ao fazer escolhas por esses grupos e gerar alguns privilégios pra eles privilégios e tudo que eles têm os mais pobres não essas pessoas acabam com dinheiro que deveria estar indo pros mais pobres mesmo então é uma questão de prioridade e aí o ruim é que essa galera que é beneficiada pelo fato do Brasil ter mais dinheiro pra investir no Bolsa Família por exemplo e que não teve sua aposentadoria e nada alterada sequer tem tempo ou dinheiro pra estar na rede social me xingando sabe enquanto essa galera mais de classe média ou de classe alta porque também muita gente que ganhava pra caramba se incomodou tá lá se organizando se mobilizando e acabam tendo a voz mais ouvida então acho que setores da nossa esquerda estão ali pra defender algumas corporações e ainda assim se eu tiver que escolher um lado eu me considero de esquerda e pra mim de esquerda eu ser progressista porque essas palavras são super complexas é defender um Brasil menos desigual mas eu faço isso com muita coragem e enfim e acabo apanhando toda hora então você acha que essa reforma da Previdência foi boa pros mais pobres ou não alterou os mais não mexeu com eles ela não mexeu ela não alterou a aposentadoria dos mais pobres em nada mas ela permitiu que o Brasil tivesse dinheiro pra pagar aposentadorias deles no futuro a gente ia ficar sem dinheiro pra pagar aposentadoria é o que eu te falei em menos de uma década 80% do dinheiro público seria pra pagar aposentadoria essa conta não fecha não ia dar então ela ela não alterou pros mais pobres mas ela nos permitiu ter dinheiro é difícil falar que uma reforma que foi dura pra tanta gente é uma reforma boa mas ela teve ela foi a reforma possível são 513 deputados eu fui pra mesa dizendo se a gente mudar as coisas mais básicas eu volto porque eu sei que é importante então qual que foi minha luta não mudar a aposentadoria rural de novo salário mínimo uma galera super sofrida que o governo queria mudar não mudar a BPC também salário mínimo uma galera super sofrida idoso pessoal idoso mais pobre etc não diminuir o número não aumentar o tempo mínimo de contribuição das mulheres porque as mulheres os estudos mostram que elas não iam conseguir se aposentar com aquele tempo mínimo porque elas estão em casa sendo donas de casa conseguem menos emprego etc então eu peguei minhas brigas e falei vou lutar pelos mais pobres mesmo se a gente conseguir melhorar isso daqui eu voto o texto mas é difícil falar que um texto assim é bom o que que faltou do texto o que que faltou na reforma da previdência que vale ser falado mais pra frente ou enfim uma crítica muito grande que eu tenho é os militares conseguiram enfim falar que só topavam rever a sua a sua previdência se tivessem uma valorização da carreira e a mesma coisa não aconteceu com os professores é uma coisa que me entristeceu muito eu não acho que que um professor mereça privilégios mas essa é uma carreira extremamente desvalorizada e o Brasil nunca vai ser esse país que a gente sonha enquanto ela não for valorizada então qual que era meu sonho assim vamos mudar a aposentaria dos professores vamos mas vamos mudar o plano de carreira também pra que os melhores alunos do ensino médio queiram ser professores que é o oposto do que acontece hoje então vários privilégios se mantiveram é isso professores não podem questionar o fato de sua carreira ser desvalorizada mas militares puderam porque o governo tá cheio de militares então acho que essa foi uma frustração sabe a gente acabou com a aposentadoria de político acabamos coisa boa mas a gente não conseguiu ainda tratar os grupos do mesmo jeito sabe alguns grupos como os militares foram oferecidos nesse processo e aí eu não tive força pra alunos do ingresso meu voto dei mas a gente não viu você chegou agora nessa câmara e muita gente e houve uma renovação muito grande se falou muito nisso em velhas peças saíram você avalia vou te botar numa fogueira você avalia que essa mais uma conjunto de colegas é um conjunto bom? não sei avaliar e tem muito a ver com o quão distante eu era da política antes sabe mesmo muitas pessoas que foram eleitas pela primeira vez sei lá conviveram com a política ficou ruim o seu áudio a sua imagem ficaram meio pixeladas tá me ouvindo agora? tá meio igual tava ótimo antes e agora ficou meio oi, oi, oi voltou? não, tá esquisito e é e pela verdade aqui é a sua internet deixa eu fazer o seguinte deixa eu te tirar e botar de novo pra ver se a gente consegue dar um reboot pra gente caminhar pro fim vou te tirar e botar de novo segura aí minha gente vamos fazer a internet funcionar bem puxa ela de volta onde estás? onde estás? muita gente acompanhando aqui gente legal olha aí minha mãe tá vindo aqui e a Arataba tem que botar ela pra dentro isso puxei ela de volta vamos ver se a internet dela às vezes é isso a onda de internet boa e ruim que acontece voltou ah, voltou melhor voltou melhor tá bom eu não sei qual parte que cortou porque eu tava te vendo bem não, acho que cortou no início mesmo não deu pra ouvir você você pensou e falou não sei e aí cortou tá bom eu tava dizendo que eu cresci muito distante da política e até muito recentemente era então não tive contato com outras legislaturas mas eu acho que a gente tem muito que melhorar ainda e tem a ver com o que a gente falou independente do que meus colegas defendam independente de suas campanhas terem sido éticas ou não a gente tem um pouquinho de tudo nos dois sentidos aquele congresso ainda não tem muito a ver com a cara do Brasil sabe e eu falo assim representatividade mesmo cadê as mulheres cadê os negros cadê os jovens cadê os periféricos cadê as mães as avós tá faltando muita gente e quando a gente fala de representatividade pra mim não é só porque é bonito não é só porque é justo é bonito e é justo sabe mas é porque uma política que é feita por um grupo de pessoas dificilmente vai pensar políticas públicas pra todo esse Brasil é uma questão de problemas de realidade tem uma galera discutindo o SUS cara, tá horrível de novo ficou esquisito voltou, voltou? não, tá esquisito tá toda quadriculadinha e tá com a voz meio ó tá ruim de novo e eu te vejo tão bem ah, poxa aí, vamos ver se eu consigo aí, ó caiu calma, calma e não é aqui não por acaso podia ser aqui na internet outro dia até ela ficou ruim pra caramba mas ela aqui tem funcionado direito vou botar pra ver o que o pessoal tá falando aqui reativei os comentários só pra ver se alguém tem alguma última pergunta porque eu vou começar vou fazer as perguntas pra tábua toda a vida vocês estão acompanhando bem deu pra ouvir direito eu vou voltar na tábua até aqui vou chamar ela de volta só pra ver se o som e a imagem tava ruim só pra mim ou tava pra vocês me ajudem vocês também a fazer essa live uma live melhor me falem aí se a imagem talvez seja o próprio Instagram seu som tá horrível mas tava horrível o tempo todo o girassol meu Deus do céu não, ela não tava ela é o pessoal elogiando vamos ver então então vou vou chamar ela de volta então, hein já vi que tá funcionando tá entrando bem o bolso derrubou a tábua tu tá ok? vou puxar lá então então iiii, ó Dani Dani C. Jancar sou um horrível o tempo todo a pessoa de baixo tá perfeito seu áudio sempre baixo e abafado Fábio pra mim tá ótimo cada um fala uma coisa só ela que tá ruim tá? o som tava normal então vou vou aceitar que tá bom vou puxar ela de novo então vamos lá tava tudo bem eu vou na Calô Calô tá sempre acompanhando aqui tava bom pra ela então já já tiro eu vou tirar aqui os comentários já volto pra falar com você deixa eu chamar a Tabata de novo pra gente se encaminhar pro Fih aqui tomara que o som melhore agora vamos ver o som e a imagem tá aqui no caderno ó voltou bom voltou bem voltou bem tô no 4G vamos ver se a Ti vai me deixar na mão foi? tão me ouvindo? tá, tá ótimo tá não, tava enfim pra finalizar diploma de realidade galera que discute o SUS se você pedir não tem a carteirinha do SUS na carteira brincadeiras à parte galera que discute transporte público nunca pegou um ônibus lotado nunca foi na SEC em São Paulo às 6 da tarde é um fuzuê galera que discute escola pública sabe nunca pisou em uma então não é pra dizer que as coisas não possam ser aprendidas mas ter gente que viveu isso desenhando política pública faz muita diferença e na hora que negros mulheres jovens pobres uma galera excluído e tipo tem exceções mas são exceções a gente perde a oportunidade de construir políticas públicas com base nessas experiências nessas trajetórias então se eu pudesse elencar uma coisa pra ir além do debate esquerda direita etc é um congresso mais representativo que você olha uma foto e fale estou no Brasil e não na Finlândia em um país onde só vivem homens então é um pouquinho de uma provocação seria ótimo realmente pra gente se caminhar pro fim fala de novo pro pessoal que quer acompanhar aquele projeto que você me apresentou aquela ideia que eu ajudei inclusive até a divulgar mas fiz um pedacinho mas que é um projeto tão legal pra inclusão de mais mulheres na política fala um pouquinho disso pro pessoal gente vamos juntas na política chama vamos juntas o arroba é arroba vamos juntas na política é um movimento suprapartidário porque ter mais mulheres é bom pra homens e mulheres pra todo mundo se você é direita ou de esquerda é bom pra um país melhor menos corrupto mais desenvolvido etc então é um projeto pra gente eleger mais mulheres ele é um projeto nacional deu uma cumprida no instagram e a ideia é um pouco essa na hora que a gente começa a falar sobre isso e retira algumas das barreiras que existem todos os estudos mostram que o nosso país vai ser melhor pra todos então esse é um pouquinho do projeto vamos juntas na política vamos juntas na política arroba vamos juntas na política e agora tá assim tão melhor e mais fácil acompanhar de perto olhar com a internet a gente consegue acompanhar os candidatos consegue acompanhar quem são essas pessoas acompanhar quem são os nossos em quem a gente votou quem são de se interar das coisas que estão acontecendo então é tão importante que as pessoas se interessem por política eu sempre digo quando alguém fala assim ah política é tudo igual é tudo a mesma coisa tudo para dentro de um saco eu falo eles ganharam você tá você tá assumindo que a gente perdeu o controle do país pra corrupção e a gente não pode falar isso a gente tem que acreditar claro a gente tem que saber não é se iludir dizer não é tudo maravilhoso mas a gente tem que acreditar se a parte do ano que eu falo é todo mundo igual o mal venceu a corrupção ganhou ela tá me ganhando e a gente tem que acreditar que não que a gente pode se a gente se considera pessoas não corruptas e que lutam por algum ideal como eleitor mesmo falando a gente tem que não, não, não tem gente que é diferente e dá pra ganhar hoje é um amanhã é três daqui a pouco é cinco daqui a pouco é dez daqui a pouco é a maioria eu acredito talvez seja poliano de pensar isso mas é um pouco como eu acredito não é napoleano não porque é o caminho que tem sabe aquela coisa de é o que tá tendo então se a gente não mudar isso não consegue mudar o resto também foi isso que me levou pra política depois de quase dez anos como ativista pela educação eu encho o saco da galera desde novinha com projeto com protesto com pesquisa com professora chega uma hora que você percebe se a política e os políticos não mudarem a educação não vai mudar esse sonho que a gente tem da melhor escola pública do mundo nunca vai se concretizar e aí quando você decide se candidatar é muito frustrante porque falam ah você não vai conseguir vai ser só mais uma ou você vai se corromper ou você tá indo por interesse e a gente acaba sabe aquela coisa de promessa que se cumpre a gente diz tanto que a política é ruim que quem tá querendo fazer uma coisa boa tem que ter muita coragem pra ir porque vai ser confundido com uma coisa que realmente é muito ruim então acho que sei lá uma coisa até falando de serviço público eu tive a sorte de fazer faculdade em um lugar eu fiz nos Estados Unidos que valorizava muito o serviço público que valorizava muito as ciências sociais então na hora que eu mudei o curso principal de astrofísica pra ciência política e eu tenho um secundário em astrofísica hoje geral no Brasil meu Deus ciência política pra quê tá acabando com a sua vida e tipo na minha faculdade era assim o segundo curso mais top que tinha sabe e tinha aquela percepção de que os melhores alunos tinham que ir pro serviço público em Harvard tipo era bizarro os melhores alunos competiam por estágios na Casa Branca e você não vinha um estudante brasileiro querendo fazer estágio no setor público brasileiro então a gente tem que mudar essa lógica porque os maiores desafios estão no setor público setor privado é top terceiro setor mais top ainda mas se você quer mudar as coisas com escala a gente tem que ir pro setor público e esse preconceito em parte o justificado que a gente tem acaba sendo um empecilho muito grande pra gente ter pessoas não de bem porque eu passei a odiar essa expressão mas do bem tentando fazer esses projetos Renova esse movimento é um movimento que você gosta que te atrai que te interessa que você está dentro você está fundo como é que é isso? quando a gente fala do Renova e da Rapis eles são diferentes mas eles têm algumas missões em comum os dois são suprapartidários o que eu acho que é fenomenal então tipo eu fui da primeira turma do Renova que é uma escola política eles te ensinam como eu não tive isso na escola o que fazem os três poderes como você faz uma campanha política o que é desenvolvimento econômico quais são as diferentes teorias de inclusão social tipo assim é um ano de curso é muita coisa mesmo e na minha turma eram 23 partidos representados primeira experiência top porque eu estava ali sentada do lado de alguém do PT e do PSL e a gente tem que dialogar minha gente nem sempre vai ter consenso mas tem que criar ponte tem que falar com essa galera então junto uma galera diferente segunda coisa cara um dia desse e aí tipo minha opinião o Eduardo Bolsonaro vive me atrasanando no Twitter falando as besteiras lá dele e um dia eu respondi assim e um dia ele falou mal do Renova que é essa escola de formação eu falei meu filho você é o maior exemplo do mal que políticos mal preparados fazem pro Brasil eu quero político que estude que se prepare sabe que tenha alguma coisa pra contribuir e aí tem uma outra coisa pra quem não vem de família rica pra quem não vem de partido pra quem não vem de família política onde que as pessoas esperam que eu aprenda isso tem que ter escolas então eu acho que tem um papel muito importante na sociedade aí tem também os movimentos como eu acredito que eu faço parte esses diferentemente eles tem uma agenda então tem um projeto de Brasil que a gente defende mas eles também são super importantes porque a gente é uma ponte entre a sociedade e os partidos alguém como eu morre de medo de se filiar porque a gente não sabe como é que é não conhece ninguém lá só vê notícia ruim na televisão então ter movimentos que conectem as pessoas com os partidos também é importante eu acho que é uma maneira da gente hackear no sistema sabe disseram que não era pra gente aí alguém vai lá e ensina a gente a fazer independente do partido disseram que partido não era pra gente aí vai lá alguém tipo e fala assim olha vamos entrar todo mundo junto que é um pouquinho mais fácil então eu acho que eles são super positivos mas incomodam muita gente ó quero te agradecer muito obrigado de verdade pelo seu tempo bater papo com você te conhecer na verdade né a gente tá se conhecendo aqui eu já tinha falado ali pela internet pra falar do projeto mas enfim e eu sempre no final dessas conversas tenho feito as perguntas que eu faço no História é essa para conhecer um pouco da história da pessoa e quero fazer pra você apesar da sua juventude porque aqui os políticos que eu tenho entrevistado já foi de 90 anos do Fernando Henrique Cardoso até 26 né você tem 26? 26 26 qual a primeira lembrança que você tem na vida? a primeira lembrança? a primeira que me vê a cabeça não é muito boa então eu vou falar uma boa e uma ruim pode? pra não ficar meu pai era dependente químico e a gente de fato perdeu meu pai pras drogas então as primeiras lembranças que eu tenho é da gente enfrentando isso ao lado dele e uma que eu tenho muito pequenininha enfim é a primeira que eu tenho eu não tenho nenhuma antes é pegando aqueles calendários grandões que a gente recebia no mercado tipo açougue mercado etc e eu marcava com um x os dias que ele não tinha bebido pode parecer ingênuo tipo naquela época eu não sabia que a dependência química era uma doença complexa que não tinha nada a ver com quão esforçada quão boa era a pessoa mas eu achava que meu pai se ele esforçasse um pouquinho mais ele ia conseguir e aí mostra o quanto que a ignorância mata queria que tivessem me ensinado que a dependência química era uma doença tão difícil quanto o câncer mas enfim primeiro a memória boa que eu acho que é bacana eu sempre encontrei nos livros uma forma de fugir do mundo ao nosso redor eu cresci em uma ocupação minha mãe meu pai que eu falo que é meu pai não é meu pai biológico minha mãe quando engravidou de mim não teve apoio do meu pai biológico não teve apoio da família e a nossa infância foi muito dura e eles se conheceram numa livraria trabalhando como vendedores e eu aprendi a ler numa escolinha de freiras comunitária da nossa comunidade tinha aqueles livros lá e por alguma razão sempre fui doida por leitura então eu tenho muitas memórias boas das minhas professoras me incentivando quando eu estava na quarta série eu ganhei uma viagem ao Play Center que nem existe mais eu sou um pouquinho velha mas não muito porque eu tinha feito uma maquete com um grupo de uma hidrelétrica então eu tenho muitas memórias com livros e com as minhas professoras legal legal e qual foi a maior loucura que você fez na adolescência? eu era uma criança bem nerd loucura vou passar vergonha não todo político fala não tenho nenhuma lembrança nossa não tenho nada não precisa ser mais legal não é isso por ser político não é por ser nerd eu bebi pela primeira vez com 22 anos de idade e eu sempre brinquei sabe eu fui criada isso tem muito a ver com a comunidade uma comunidade bastante conservadora nordestina então eu fui criada achando que você não podia namorar e várias coisas que são erradas sabe então eu quero criar meus filhos para serem mais livres do que eu fui naquela época então não vejo assim como ai nunca fiz nada não a vida sei lá eu fui criada meio fechadinha e foi e demorou um tempinho para eu quebrar vários preconceitos para eu entender que tudo bem se você quiser pegar geral você não está errada por isso e não sei o que lá não que eu pegue mas enfim são algumas reflexões já que falou em pegar quando a gente é criança a gente se apaixona por algum famoso o crush famoso qual foi seu primeiro? Harry Potter ou o ator do Harry Potter na minha cabeça era tipo a mesma coisa eu era doida pela Sandy e ainda sou o único pôster que eu já tive a voz da Sandy eu todo mundo diz isso e eu fico me achando mas é muito é afetivo até eu falei será que as pessoas devem ter que achar eu ouço a minha voz muito mais grossa do que vocês então eu não consigo entender isso nem quando eu ouço o áudio mas eu acho a Sandy maravilhenta mas enfim eu tinha o pôster da Sandy e do Júnior e eu tinha um pôster do Harry Potter depois nunca mais tive pôster mas tudo bem Harry Potter minha mulher cadê me lembra? ela está fazendo o empadão dela porque ela é muito fã da Sandy ela ia poder dar o veredito se você tem a voz da Sandy ou não que trabalho você jamais levaria a gente? profissão? jamais levaria acho que médica enfermeira eu tenho muita aflição com pulso eu assim drama total para tirar pulso da hora que vão tirar sangue em mim toda vez a pessoa se quer deitar eu começo a ficar quietinha mas eu começo a ficar branca morro de eu não teria coragem de ver o corpo de uma pessoa morta não entraria no cemitério à noite então não daria certo não assim IML sim gostei essa é uma resposta que eu daria também só de começar a falar comigo sobre por exemplo o braço quebrou e saiu o osso eu já fico meio molendo eu não gosto acho meio assim admiro muito mas não gosto não é lógico graças a Deus que tem gente maluca que quer ser porque salva a nossa vida inclusive eles estão lá na frente resolvendo nossos problemas se você pudesse ser uma pessoa por um dia hoje quem você seria? tem que estar viva a pessoa hoje que está viva tem uma missão da SpaceX que está saindo para a estação internacional ia sair ontem se eu não me engano e não saiu por causa de mau tempo então eu gostaria de ser essas pessoinhas para imagina nessa conclusão que a gente está vivendo ver a terra de fora e saber que vai ficar tudo bem ver aquela terra plana bonita né é isso porque está duro nossa ia ser bom assim acho que é isso mas eu não sei o nome dos astronautas mas algum deles não, não mas achei ótimo eu super também queria lá para fora você se pudesse ter presenciado um evento histórico qualquer um na existência da terra qual? eu pensei em dois eu queria ter visto tipo a época de Jesus e aí para além da minha religião assim geralmente você não fala da sua religião eu falo uma palavra foda mas eu acho que ele foi um cara fenomenal sabe eu queria ter visto e muita gente que diz que defende as ideias dele claramente não entendeu uma linha que assim ele foi o cara mais radical na defesa do amor mais radical na defesa da igualdade mais radical na defesa da justiça então eu queria ter visto enfim ouvido essas coisas e eu pensei também eu estava falando da spacex da missão para o espaço o dia que o homem pisou na lua deve ser muito legal também muito bom e daí o mundo vai acabar não tem o que fazer mas daí você pode escolher o jeito que vai acabar como é que você quer que o mundo acabe? essa é uma pergunta que já me fizeram mas eu sou formada em astrofísica também e você é um pouquinho nerd porque me remeteu a isso tem três teorias de como o mundo pode acabar e aí o cálculo de uma variável de uma constante desculpa de uma constante vai dizer qual é a forma como ele vai acabar tem a ver com a teoria de Einstein para não complicar muito tem uma forma que diz que o universo não é tanto mundo mas que o universo vai acabar parando cada vez mais devagarzinho e uma hora congela tudo chato demais aí morre congelado não sei o que tem uma que diz que ele quer ser a minha favorita que ele vai vou falar primeiro da outra depois eu falo da minha favorita que ele vai cada vez mais rápido cada vez mais rápido mas fica tudo tão distante que também morre ele não para ele continua e morre chato né e tem uma que diz então uma que ele vai devagar e aí tem uma que ele diz que ele vai expandir um vai expandir e depois vai comprar aí de novo e a gente vai ter um novo Big Bang ou seja dois cenários não sei entrar nos detalhes técnicos morre chato parado um cenário a gente vai contrair de novo pode ter enfim um outro universo então essa é a minha favorita o que não faz o menor sentido porque é uma constante a minha torcida não vai influenciar em nada mas é então o que você quer que esse universo esmague todos nós de uma vez só ele vai contrair é porque o universo vai morrer de todos os modos assim o universo que a gente conhece então que tem alguma possibilidade de vida depois física não tem graça você pergunta para as pessoas eu só falo quero terminar em dança quero terminar com zumbis com alienígenas você falou não o universo ele vai se expandir gente alguns milhões de anos e a terra já vai acabar assim tá chegando tem razão e aí na sua lápide você quer o que esqueça? é que eu contribuí para que o Brasil tivesse a melhor escola pública do mundo é ousado mas lápide então pode 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 sim obrigado de verdade prazer te conhecer foi um prazer como eu te disse naquele áudio quando eu te convidei para conhecer o Vamos Juntas sou muito sua fã adoro o seu trabalho obrigado a todo mundo que nos acompanhou depois eu vejo se eu falei muita besteira se vai sair muita matéria mas foi um prazer prazerzão também brigadíssimo um beijinho até a próxima beijão tchau tchau Tabata minha gente Tabata Amaral vou botar os comentários de volta para vocês que estavam acompanhando que legal né bom papo bom falar com gente jovem que esteja na política também porque dá um ânimo outro né independente do que se você acredita nos mesmos ideais ou não é gente que está sendo sincera honesta consigo mesmo fazendo alguma coisa é isso né num momento tão de gente tão antidemocrática aí querendo acabar com tudo isso alguém que que acredite em alguma coisa real séria enfim vai pra frente é muito importante a mulher mandou aqui você pediu uma pizza você precisar quase mandar embora esse é o amigo da Evelyn que pediu a pizza meu amor pediu pra eu divulgar a pizza dele ele está quase quebrando aqui no Rio de Janeiro eu vou fazer esse post pra ele olha legal o Jô Souza já quero pesquisar sobre ela genial e leve calou ela é maravilhosa obrigado para os profissionais escuta legal mesmo e a Erika Ferro fez aniversário ontem Erika manda a pizza pra cá muito bom e o Empadão Carlinha já comemos o Empadão ontem no jantar hoje no almoço Nathalie quase botou tudo a perder porque ela deixou o grão de bico quase queimar queimou só o fundo da panela mas o grão de bico se salvou não deu nada muito errado estava muito gostoso o Empadão minha mulher falando isso amanhã temos Manuela Dávila conversando com a gente aqui vai ser bacana também ouvir sempre mantendo essas lives políticas semana que vem tem o Alckmin semana que vem tem Gabeira semana que vem tem Gabriela Priori semana que vem tem Boulos não Boulos não sei se semana que vem acho que é na outra mas tem Alexandre Padilha tem Mandetta semana que vem é o Mandetta vai ser interessante segunda-feira tem Geraldo Luiz e tem que agonia eu lembrei quem era Rita Rita vai estar falando com a gente muita gente boa muita gente legal já tem Lula Santos agendado já tem Rogério Flauzino tem Isa muita gente boa a Nathalie falou a voz dela parece da Sandy em alguns momentos então não estava tão louco não estava tão louco muito bem e vocês podem sugerir também já teve o Ciro Carvalho Daniela Carvalho já teve o Ciro eu deixo salvo lá as lives eu deixo salvo eu deixo salvo as lives no meu feed lá no meu negócio então entra lá tem Marina Silva tem o Freixo a live com o Freixo foi excelente também tem a Moedo Fernando Henrique Cardoso Fernando Haddad enfim estou caminhando por aí hoje levamos um 10 da Patrícia Cogut dizendo que as lives políticas estão indo muito bem estão interessantes fico feliz saber que estou no caminho certo Zeca Pagodinho deixa eu adotar esse Zeca Pagodinho que eu lembrei dele mas não coloquei vou colocar Zeca aqui Zeca Pagodinho boa para lembrar gostaram é isso minha gente beijo para vocês vamos seguir e amanhã tem mais valeu